Música Espero que você se vá e não se arrem Eu não vou te achar, não me dá a ver E Deus não tem o que é encontrar Pra mim você vai ser saudável só e nada mais Já tentei de tudo, mas não fui capaz E sempre já o levado, eu vou Só não chegar Eu só te peço pra te ligar com o cheiro Que acontece eu tenho medo E sempre sempre com a sua voz Pega o tempo pra te ar, você me vir Pra chegar e confiar Eu me senti com a sua irmã Ninguém vai achar, não me dá a ver Espero que você se vá e não se arrem Eu não vou te achar, não me dá a ver E mesmo sem o mundo vou viver Pra mim você vai ser saudável só e nada mais Já tentei de tudo, mas não fui capaz Eu não vou te achar, não me dá a ver Eu só te peço pra te ligar com o cheiro Eu não vou te achar, não me dá a ver Eu não vou te achar, não me dá a ver Eu não vou te achar, não me dá a ver Eu não vou te achar, não me dá a ver Eu não vou te achar, não me dá a ver Amém.